M de Almeida Pessoal, vamos fazer assim para agilizar? Quanto eu chamar o nome se puder, que a mão está vindo, tá? Senão a gente vai chamar o bronze M de Almeida Ó, as crianças estão pegando, quantas peças ela vai pegar? A gente vai chamar o bronze e a gente vai ligar a cesta até o carro Qual é o carro mais perto do motor? Eles estão voltando em situação de andar três, quatro quadras Pra chegar mais perto do motor Obrigado.